A Galo, nesse momento, está caindo 1,75% aos R$ 6,17 o papel. Pode falar, Gani. Não, voltando à questão lá do risco regulatório, ô Dani, você acha que esse risco é potencializado dependendo de quem ganhar as eleições aí em 2022? Olha, essa é uma questão bastante delicada. Certamente sim. E indo além, eu acho que ela vai ser potencializada pela expectativa, muito mais do que pelo fato. A gente brinca, né? Sobe no boato, cai no fato e vice-versa. Assim, o mercado está bastante polarizado. O mercado tem ali os queridinhos, tem gente que é mais esquerda, tem uma boa parcela que é mais direita, tem o pessoal querendo buscar uma via mais central e isso certamente vai ter muita influência. Eu estou no mercado há bastante tempo, né? Estava negociando na época do World Trade Center, ainda como novato, mas em ano de eleição eu costumava dizer que era fácil negociar, porque vende bolsa, compra dólar em ano de eleição. Por quê? É tradicional, isso sempre acontece. A bolsa cai porque a gente tem muita incerteza e o dólar sobe porque tem muita gente saindo do Brasil por causa da incerteza. Esse ano não parece ser tão fácil, porque a gente já está vindo de uma bolsa mais descontada, não veio aí ainda um rali, né? Como sempre falam, até um rali de final do ano, mas a gente está vendo uma bolsa mais descontada e a gente está vendo um dólar um pouco mais alto do que a expectativa do mercado. Então, enfim, eu tenho mais medo da expectativa do que efetivamente do fato, porque qualquer um dos candidatos aí que irem certamente vão tentar fazer o melhor trabalho e o nosso papel é apoiar quem estiver lá em cima e acabar um pouco com essa cultura de querer só porque não foi quem eu votei eu vou tentar destruir o mandato dele porque daí vão provar que eu tenho razão. Eu acho que não é essa linha, a gente tem que ser mais nacionalistas, né? A gente... Patriota. Estava vendo aí a entrevista do Diego, a gente tem que ser mais patriotas, assim, sem dúvidas, porque a gente tem que apoiar e ajudar porque vai fazer bem para todo mundo se a pessoa que estiver lá em cima fizer um governo melhor. Uhum. Uhum.